Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é Isa e bora para as novidades da loja que finalmente eu dei valor para essa sessão de novidade veio muita roupa nova, tanto feminina quanto masculina Antes de a gente começar esse vídeo, então já pode deixar o seu curtir aí embaixo, se você é novo no canal aproveita para se inscrever e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio Infelizmente a gente não teve lançamento de cabelo aqui pela loja, mas eu dei muito valor para os lançamentos de hoje porque veio bastante coisa, e como as coisas são legais, me dá um pouco de esperança em relação ao jogo para a gente ter uns lançamentos bem legais nesse ano de 2022 Bom gente, vou fazer um geralzano dos lançamentos com vocês, aqui na aba de novo mesmo vieram bastante coisas como vocês podem perceber, 3 linhas e meia de novidades, então vamos ver tudo, tem o Fall, tem o Prevail Começando aqui com essa calça xadrezinha da Fall Eu particularmente gostei de tudo, gente, de verdade, dos lançamentos Temos essa calça solista da Prevail Os lançamentos, assim, é um pouco de recolor de outros itens, tipo essa calça Fall de retalhos aqui tem uma versão dela que é de jeans Mas eu gostei muito das novas cores desses itens, porque eu acho que vai ficar bem fácil de combinar Aqui a gente tem uma camisa brim torcida da Dolly Bop, então são 3 coleções Essa camisa com amarração Fall Blazer, ela é da máquina de construção, já vem com colares, o que eu achei muito bonito Eu já coloquei também a minha para construir Temos aqui uma camiseta de planela Tempestade da Prevail, que vai dar uma bugadinha aqui por causa da minha saia, tá gente? Mas ela é uma camiseta, assim, mais longuinha Camiseta água turva da Prevail, que também é mais longuinha, assim Eu gostei muito dessa coleção, por quê? Porque são blusas mais largas, tá vendo? Então dá aquele ar um pouco, entre aspas, mais masculino, assim, pra avatar Não que eu ache que exista roupa feminina e roupa masculina Mas essas blusas mais larguinhas eu sinto falta delas na loja, sabe? E eu achei que as que vieram essa semana são bem bonitas Aqui a gente tem um vestidinho xadrez da Fall também Outra jaqueta da Dolly Bop, também mais larguinha Um macaquinho da Dolly Bop Esse macaquinho, gente, fica muito legal com alguma coisa por baixo Fica bem bonito, eu testei Aqui a gente tem um moletom com capuz da Prevail A gente tem essa saia Dança do Sol da Dolly Bop também Um suéter 1997, eu acho que esse foi um dos meus itens favoritos da coleção Um suéter cropped, mas ele é bem larguinho Fica muito bonitinho Essa blusa da Fall, que já tem outras cores também Fizeram em marrom Um topzinho, que é tipo uma blusa de telinha E alguns vestidos, gente Olha a cinturada que eles deram aqui pra esse vestido Ficou muito fininha Esse vestidinho xadrez da Fall também Que eu achei muito bonito E os vestidinhos da Dolly Bop Os dois são iguais, é o mesmo modelo de vestido Mais acinturadinho assim O vermelho, ele é um pouquinho mais caro No geral, gente, eu gostei muito dessa coleção feminina Eu gostei muito dos itens Não vejo a hora de comprar algumas das coisinhas daqui Só não compro hoje, porque eu tô sem verba mesmo aqui dentro do jogo E se vocês perceberem alguma mudança do áudio, gente É que essa parte do vídeo, infelizmente, não gravou o áudio Então eu tive que gravar a parte mesmo Indo agora pra sessão masculina A gente tem bastante coisa na sessão masculina também A diferença dessa semana é que na masculina eles colocaram dois acessórios Na feminina não vieram acessórios Então tem muita calça na masculina também Mais ou menos no mesmo padrão da feminina De roupas um pouco mais confortáveis Essas coisas mais dia a dia Eu particularmente gostei bastante das duas coleções Tanto da feminina quanto da masculina Eu achei as duas bem interessante E é assim que tem que ser toda semana, né, gente? Lançamento feminino e lançamento masculino Mais ou menos ali igual, na mesma proporção Com a mesma quantidade Eu falava que às vezes dá umas bugadas pra carregar os itens aqui Mas, enfim, espero que eu tenha conseguido mostrar tudo aí pra vocês direitinho Fiquei bem feliz com as novidades dessa semana Eu achei os itens muito bonitos Roupas bem confortáveis aí no geral Bem larguinhas 16 roupas na sessão masculina Então, finalmente, eles deram valor aqui pra sessão masculina Com 16 roupas no masculino E vamos ver quantas no feminino 18 roupas no feminino Mais ou menos igual aí Que é o que tem que ser pra toda semana Agora falando dos descontos, gente Ainda continuam os descontos, tá? Então, deem uma olhada aí nos itens Porque tem muita coisa legal e bonita Que dá pra aproveitar pra comprar Eu já tenho bastante coisa do que tá na promoção Então, recomendo muito que vocês olhem Tem asa na promoção Tem petkin de Halloween na promoção também, tá? Os petkins é uma bugada aqui Na categoria Mas nas criaturas fantásticas tem dragão com 50% Então, vale a pena dar uma olhada A animação também tem conjunto de animação Tem dança com desconto Vê aí se vocês querem alguma coisa Que essa é a melhor hora pra comprar E já que a gente já tá falando de animações Essa semana A gente teve essa, tipo, dancinha, né? Parece uma ação, uma dança, mais ou menos Negócio absoluto E slowdown aleatório Inclusive, gente Essa aqui dá pra pôr no perfil Porque a avatar fica até aqui bem paradinha Não gostei muito, assim, das duas Achei bem dispensável Mas dá pra pôr no perfil Quem quiser Essa é o negócio absoluto aqui E aproveitar também Que a slowdown aleatório Ela é da máquina de construção Bom, gente Essas foram as novidades da semana Infelizmente ainda sem cabelo Mas como hoje é terça Tenho esperança para sexta-feira Virem itens bem legais Aqui hoje veio bastante coisa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece de deixar A curtir aí embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho E comenta aí o que vocês acharam Das novidades de hoje Se a roupa agradou vocês Se é o estilo de vocês Ou se vocês esperam ainda por outra coisa na loja E é isso, meus queridos Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui Um beijão Adoro vocês E até o próximo E até o próximo